Nesta quarta-feira, 3.648 alunos, segundo dados referentes a 2016, estarão sem aulas, já que os 400 professores de pública municipal de ensino, tanto do estado como também do município, estarão paralisando suas funções a partir do dia 15, quarta-feira. Está confirmado, nós temos aí o indicativo na nossa última assembleia aqui a nível de município, que foram reunidos os profissionais da educação, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, e em assembleia geral, acatamos a essa questão da paralisação a partir do dia 15 agora, que é a partir de amanhã, que é uma paralisação a nível nacional, que vem acontecendo a nível nacional. Um dos objetivos da pauta é relacionado ao debate sobre a Previdência Social, as mudanças que aconteceram nos novos governos. Nós estamos na luta contra a reforma da Previdência, que está atingindo não só os trabalhadores do setor público, mas também os nossos trabalhadores e trabalhadoras do setor privado. Essa reforma da Previdência, ela vem assolar a todos os trabalhadores, na medida que aumenta o tempo de contribuição. Que hoje, na atualidade, nós temos as mulheres, na regra atual, com a idade de 30 anos de contribuição, os homens com 35. Passando essa reforma da Previdência, todos vão ter que contribuir 49 anos. Então, aí aumenta, no caso, 15 anos de contribuição. E isso é complicado, nesse processo de aposentadoria, que a gente sabe que, pela expectativa de vida, nessa situação, a gente vai trabalhar até morrer e não vai conseguir se aposentar. Então, esse é o primeiro chamamento aí da nossa greve geral, essa nível nacional, aonde todos os profissionais daqui da rede municipal e estadual de Pessoa de Azevedo aderiram. Segundo o Marcos Monteiro, presidente do Sintep, a paralisação a nível municipal acontece também em dia 15 e se estenderá por tempo indeterminado. A nível de município, Menezes, nós temos ainda uma outra problemática, que também a Assembleia ficou definida, uma greve aí por tempo indeterminado, no sentido de que o Poder Executivo não implementou ainda a lei do piso. O repasso do governo federal já foi feito, na ordem de 7,64%, mas até agora não temos esse repasso para os professores, para os profissionais da educação e conforme garante a lei nacional do piso, implica que essa implementação deveria ter sido feita já desde janeiro. Nós estamos em negociação com a nova administração desde o início de janeiro, mas até agora não obtivemos êxito. Uma das faltas é a reivindicação de um aumento salarial de 7,64%, está defasado, referente a 2016. Temos ainda a problemática também dos profissionais do apoio técnico, que já estão em defasagem salarial ainda do ano anterior, e tudo isso vem englobando, incorporando, para que a gente tenha essa manifestação, essa manifestação forte aí, aí no dia 15. Queremos convidar todos os profissionais da educação, os pais que puderem participar, os trabalhadores do setor público, os trabalhadores do setor privado que puderem comparecer conosco amanhã na Câmara Municipal às 14 horas e 30 minutos, onde nós estaremos proferindo uma palestra sobre essa reforma da Previdência Social, onde temos como convidado, por exemplo, o doutor Paulo Lemos, doutor advogado especialista em direito administrativo, que estará proferindo uma palestra nesse sentido, para sanar dúvidas, para que a gente possa realmente entender qual é a implicação real dessa reforma da Previdência.